Bem, o novo dinossauro do Fortnite literalmente já lançou dentro do jogo. E como você bem sabe, é literalmente impossível você eliminar ele. Mas se eu te dissesse que um grande do Twitter chamado Burnout criou literalmente uma animação mostrando como seria se esse dinossauro aqui, o Climbo, fosse eliminado. E a animação ficou basicamente assim. E bem, eu não sei você, mas eu não quero que nada de ruim que aconteça com o Climbo. Até porque ele sim é um dos melhores dinossauros que o Fortnite já decidiu lançar pra dentro dele. E você, tá curtindo o Climbo dentro do jogo? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião.